Yo, what's good? NoFap Camino News Show. Boi, Casaniepa. Mais um vídeo. NoFap. Ok, pessoal? Hoje é o meu dia zero. Como muita gente está a começar o Maio de 2020. Ou seja, o Maio Limpo. Também vou começar o Maio Limpo com vocês. Por isso, estamos firmes aqui nesta Jornada NoFap. Ok, pessoal. Hoje quero-vos falar sobre o vício pornográfico. O que é que ele causa na vossa mente, ok? O vício pornográfico não é nada mais, nada nem menos como a compulsão de nós consumirmos a pornografia e a pornografia virtual e que faz com que nós prosseguamos ao estímulo. Ok? Esse é o denominado vício pornográfico. É quando nós temos aquela compulsão sexual para consumir vídeos pornográficos e nos estimularmos. Ou seja, neste caso, recorremos à masturbação. Ok? Esse vício pornográfico causa mudanças cerebrais. Ou seja, vai afetar o nosso cérebro que, por sua vez, afetará-nos fisicamente e mentalmente. Ok? Psicologicamente. Um dos malefícios que o consumo pornográfico faz, ou seja, o vício pornográfico que nos leva à masturbação faz, é a impotência sexual. Vocês devem estar a pensar, mas nós temos 20, 30 anos, como é que nós vamos ficar impotentes? A impotência sexual, hoje em dia, afeta qualquer pessoa porque nós consumimos pornografia. Porque nós masturbamos compulsivamente. Isso faz com que nós ficamos impotentes. Porque nós, quando masturbamos, nós ejaculamos e daí vamos libertar o nosso semane. O nosso semane é algo que cria vida. Daí tem muita energia. E quando nós masturbamos, nós libertamos essa energia, o que nos torna fracos. Tanto psicologicamente como fisicamente. Por isso, vocês têm que parar de masturbar, têm que parar de consumir pornografia desde já. Ou seja, eu sei que é difícil falar, é muito mais fácil do que fazer, mas nós temos que dar o nosso melhor para que nós consigamos vencer esse vício. Nos primeiros 21 dias será crucial que vocês fiquem longe do vício pornográfico e de estímulos virtuais. Não é só vocês não consumir a pornografia que estarão livres do vício, ok? Porque, hoje em dia, não é só a pornografia que nos faz criar fantasias e nos leva ao estímulo da masturbação. Também as redes sociais e YouTube. Basta nós abrirmos YouTube e as redes sociais ver aquelas mulheres sexys que fará com que nós nos estimulemos, ok? Por isso, nos primeiros 21 dias é crucial que vocês se desliguem do mundo pornográfico e se restringam no acesso às redes sociais, ok? Porque senão vocês terão muita dificuldade em passar dos 21 dias. Porque nesses 21 dias é onde vocês estão no pico dessa testosterona, descem porque caíram e depois eventualmente passado uns dias vai subir outra vez e depois vai descer. Ou seja, como o nosso sistema já está habituado à masturbação, a masturbação vai subir, a nossa testosterona vai subir e descer, porque assim nós o entendemos. Ou seja, nós suponhamos que vamos ter uma relação sexual hoje. O nosso pênis não vai subir porque nós já masturbamos, ok? Já estamos satisfeitos e então o estímulo como é real, o nosso cérebro já não está habituado a isso. Então não vamos reagir bem ao sexo. Mas se formos assistir um vídeo pornográfico, de certeza que o nosso pico vai subir porque é um estímulo diferente. É algo que o nosso cérebro já está habituado. Mas isso é errado, porque estamos em contra da nossa natureza. Nós somos feitos para ter relações sexuais e não masturbar, ok? Por isso, se vocês pensam que masturbar é bom, não é bom, meus amigos. Deixem-me dizer que não é bom porque estamos simplesmente a nos auto-destruir, ok? Por hoje, é tudo pessoal. Fiquem fortes, fiquem limpos. Lembrem-se que vocês têm que ficar longe da pornografia, das redes sociais, de Youtube e coisas assim. Estímulos virtuais que vos dão aquela vontade de masturbar. Tudo isso vocês têm que ficar longe nos primeiros 21 dias. Depois dos 21 dias, o vosso sistema já começa a entrar na rotina de NoFap. Daí vocês cortam a pornografia de vez, ou seja, a pornografia corta já desde hoje e as redes sociais que vocês tiverem que assistir assistam. Mas muito cuidado porque os gatilhos estarão sempre lá. Os gatilhos estarão sempre no Youtube. Os gatilhos estarão sempre na televisão. Os gatilhos estarão sempre na rua, na academia, onde que vocês vão, ok? Mas nós temos é que ser fortes mentalmente para aguentar o estímulo, ou seja, os impulsos sexuais. Isso com o tempo, a nossa mente estará mais forte e nós estaremos mais resistentes aos estímulos sexuais. Mas, por agora, nos mais 21 dias, nós temos de ser fortes aos estímulos, aos impulsos sexuais que nos levam a consumir pornografia. Esse é o primeiro passo. Cortar a pornografia e resistir aos estímulos pornográficos. Por hoje é tudo pessoal. Fiquem limpos, fiquem fortes e lembrem-se, NoFap!